A 30 quilômetros da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. No Estadão do Mato Grosso do Sul. 18 de fevereiro de 2022. aredo 100 F partas. Fifú, barulho camun promising. 92 F oficina é da cidade. Fifú, barulho camunicata vom sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.